O que é flexibilidade? Flexibilidade, no caso de agamassa colante, é a capacidade de ela se deformar, como a gente pode ver nesse ensaio, que é um ensaio de deformação transversal. A norma 14.081 brasileira só reconhece o requisito de aderência e o de flexibilidade não é abordado. E isso pode trazer problemas em casos de utilização de assentamento, quando você não tem uma camada para absorver a deformação da base, como por exemplo, você assentar a cerâmica direto em um aparelho de concreto ou direto sobre alvenaria estrutural. A norma europeia EN 12004 já traz os requisitos de argamassas deformáveis, que é o tal do S1 e do S2, que no caso, para ela ser considerada argamassa deformável, a flecha naquele ensaio tem que ser maior que 2,5 milímetros e muito deformável 5 milímetros. Isso sim poderia ser classificado uma argamassa colante de flexível. É um critério reconhecido cientificamente. Eu gosto muito desse documento do meu amigo Marcelo Matsusato, que é uma dissertação de mestrado que está disponível na internet, onde ele estudou a aditivação com resinas acrílicas na argamassa colante. E aí pelo gráfico a gente pode ver que em muitos casos supera 10 vezes a flexibilidade de uma argamassa colante comum. Aqui eu apresento uma forma muito fácil de obter flexibilidade na argamassa colante. Ao invés de você misturar água, misturar resina acrílica no local da água. Então se tiver lá no saco 4,5 litros de água, você substituir por resina acrílica. E aí você, em casos, por exemplo, de parede de concreto que você suprime o embolso, além da dupla colagem e o assentamento correto, ela vai fazer o papel de absorver a deformação da base. Aí estão os resultados impressionantes. Com a aditivação de uma argamassa colante tipo 1, já chegou a flexibilidade de 4,1 milímetros. E a resistência de aderência é da ordem de uma argamassa colante AC3. Esse vídeo foi oferecido pela Quimicryl, do Grupo SICA. E saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brites. Até a próxima!